Olá, eu sou a Geu, consultora de imagem e estilo aqui da Lalesca, e hoje nós vamos falar para o público masculino. Você quer ser um cara mais atraente e estiloso? Anote essas dicas. E cada vez mais o homem está buscando se cuidar, cuidando do cabelo, da barba, das roupas e calçados que ele escolhe. E eles têm plena consciência de que isso tudo reflete na sua acessibilidade e também na sua autoestima. Ao longo dos anos, nós vamos mudando o nosso estilo. Homens e mulheres, desde adolescente, jovem e adulto, a gente vai mudando o nosso estilo. E felizmente a gente vai mudando para melhor, né? E dá uma olhadinha nas fotos antes e depois de David Beckham. Ninguém vira um símbolo da noite para o dia. E não existe uma fórmula mágica para você aprender a se vestir bem. E sim algumas dicas e técnicas que farão você aprender a fazer as composições mais certeiras dos seus looks. E nesta fase da sua vida, qual é o estilo que te representa? Conhecer o seu estilo é muito importante. E a minha primeira dica, então, é que você busque inspirações. Hoje existe vários sites de moda, né? Inclusive o site da Lalesca tem bastante informação de moda para você. Aí você busca inspirações, fotos, imagens de alguns looks que você acha interessante e traga, então, para a sua realidade, para o estilo de looks que você gosta de usar no seu dia a dia. E depois de você perceber, então, quais são as peças que você acha bacana, quais peças que você não tem no seu armário, aí sim é o momento de você fazer novas aquisições. E sempre pensando em montar composições com o que você já tem no seu armário. E em segundo lugar, a escolha de peças de boa qualidade. Uma roupa de qualidade, ela envolve o seu corpo conforme o seu biotipo, equilibrando as suas proporções, consequentemente te deixando mais bonito. Mas saber coordenar duas ou três cores diferentes no seu look fica muito interessante. As cores das peças masculinas, geralmente elas são já em tons mais calmos, mais suaves. Então você consegue coordenar duas ou três cores, ou até mais, né? Sem ficar um look muito vibrante, né? Cores muito gritantes, vai ficar super estiloso. O poder das terceiras peças. A terceira peça é a jaqueta, uma camisa por cima de uma camiseta, um cardigan, um blazer, que fica super bacana. E ainda tem um poder incrível pra disfarçar as gordurinhas daquele cara que tem um pouquinho mais de barriguinha, que é mais gordinho. Alonga a silhueta, porque cria essa linha vertical, que fica super bacana. E também pra aquele cara que é menorzinho, que o cara mais baixinho também, dá uma alongada incrível na silhueta quando você usa a terceira peça. Justamente por criar essa linha vertical. Então, abuse das terceiras peças. E por último, e não menos importante, então, atente-se aos detalhes. Uma manga dobradinha, uma barra de calça na medida certa, um cinto. Esses detalhes todos mudam totalmente o visual. São pequenos detalhezinhos que formam, então, aquele visual super bacana. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Continue seguindo as nossas redes sociais. E espero você aqui na Lalesca também. Nós temos um setor masculino completo esperando por você. Tchau. Tchau. Tchau.